Claro, aqui estão algumas dicas sobre como plantar morangos. 1. Asterisco asterisco Escolha das mudas asterisco asterisco A forma mais indicada para o plantio de morango é através de mudas. Você pode adquirir uma em Floriculturas e Garden Centers. 2. Asterisco asterisco Preparação do vaso asterisco asterisco Escolha um vaso largo e pouco profundo para plantar as mudas de morango, ou plante diretamente no chão. 1. Preencha dois terços do vaso com substrato adequado para cultivo de hortaliças. 3. Asterisco asterisco Plantio asterisco asterisco Posicione as mudas no vaso de forma espaçada e preencha o restante do vaso com terra. 4. Asterisco asterisco Cobertura do solo asterisco asterisco Cubra o solo com palha clara ou casca de arroz crua. Isso evita que os frutos encostem na terra. 5. Asterisco asterisco Regue asterisco asterisco Regue de forma abundante após o plantio. 6. Asterisco asterisco Localização asterisco asterisco Após o plantio, coloque a planta em um local protegido do sol forte de vento, principalmente nos primeiros dias. Em um prazo de 80 a 90 dias, você já estará colhendo os primeiros morangos. 7. Asterisco 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 asterisco